Abra o meu, o seu, o nosso, futuro vice-prefeito de camuflilho, Leonid! Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, agradecer a minha família que está ali, meus amigos, todo mundo que recebeu essa notícia e meu telefone hoje não parou, até brinquei com a prefeita. Prefeito, hoje eu entendo um pouquinho o que a senhora passa, porque eu estou como vereador, mas minhas ligações, minhas mensagens triplicaram, então hoje eu entendo um pouquinho. Mas eu quero agradecer todas as mensagens de carinho que eu recebi em cada ligação, isso motiva e dá um gasto para continuar. Quero agradecer a Marquinho, liderança máxima do MDB em Campo Frio, pela confiança, pela credibilidade. Marquinho, por todo o ensinamento, por tudo que ele me ensinou até aqui e tenho muito orgulho de caminhar para o seu lado. Ana, obrigado também pela confiança do PDB, todos os partidos aqui representados. Prefeito, mais uma vez a senhora me surpreendendo, quando a senhora assumiu como prefeita em dia 18 de junho de 2023. A senhora me convida para ser líder de governo, me pegou de surpresa, eu fiquei feliz e aceitei esse desafio. E agora nessa conversa, nessa composição, muitas reuniões, muita coisa para acontecer, não foi uma decisão fácil, gente. Porque eu estou como vereador, viria para minha reeleição para vereador, mas eu entendo que tudo tem um propósito, tudo tem um tempo e quem me conhece sabe que eu sou movido a desafios, movido a sair da zona de conforto e aceitei esse desafio com medo, mas fui com medo mesmo. Eu sou um jovem de 35 anos, nascido e criado aqui, sou professor formado, sou gestor público formado, amo a política, estou na política desde criança. Então, não tem como um jovem como eu, que não está na política por acaso, eu sou político. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou político. Infelizmente, eu vejo como uma carreira, eu vejo como uma profissão, eu vejo como um chamado, eu vejo como uma missão aqui, eu estar na política. Por isso eu não tenho vergonha, porque eu tenho que aguentar isso. Eu costumo falar, policial, pastor e político carrega toda a fama de todos os colegas. São profissões difíceis. E eu vejo como profissão mesmo, porque eu sou político, me preparei para ser, me preparei para estar aqui. Então, eu não poderia, em momento nenhum, eu não poderia, em momento nenhum, negar esse desafio. E eu acredito muito na vitória. Eu acredito muito. E nós vamos sair daqui hoje. A eleição começa amanhã. Nós vamos sair daqui hoje, andando pelos quatro cantos dessa cidade. Nós representamos a união do bem. Nós representamos o povo cabufriense. E o povo cabufriense estava ansioso por isso aqui, prefeita. Porque, como a Ana falou, o povo cabufriense estava com medo do que poderia vir. E eu tenho certeza que com a nossa união, com o nosso trabalho, com o trabalho desse grupo, nós vamos continuar no governo e fazer um excelente brindade com quatro anos. preste atenção, gente. A prefeita Magdala, ela não teve um mandato de quatro anos. Ela não teve plano de governo seu. A prefeita Magdala, ela terminou um plano de governo, o mandato do prefeito José Bonifácio. E ela, primeira mulher prefeita da história de Cabo Frio, pega a cidade depois de uma perda. O mandato que vem, Zé pegou também um grande desafio. A gente sabe disso, nós vereadores sabemos disso, que Zé pegou prefeito na Covid. Então, Zé não teve um tempo de trabalhar pela cidade. Zé teve um tempo de trabalhar para evitar mais mortes e tudo. Aqueles dois primeiros anos foram horríveis, a gente sabe disso. E ele fez seu trabalho, a Magdala pegou e continuou seu trabalho. Nós entregamos reformas de praça, nós entregamos reformas de espes. Enfim, então a Magdala, ela terminou o mandato do José Bonifácio. Mais que justo, que agora ela tenha o seu mandato. Mais que justo, que agora ela tenha... Mais que justo, mais que justo e envelhecido, que agora ela tenha que mostrar... Ela terminou o mandato, agora ela quer mostrar o mandato dela com o seu plano de governo. E eu me sinto privilegiado e realizado por poder estar perto dela e eu vou estar perto dela todo o tempo mesmo. Todo o tempo. Então, prefeita, a senhora é iluminada por Deus. Porque, não é nada, ela é iluminada por Deus. Porque todo mundo dizia que essa união aqui era impossível. Era impossível. E tá aqui, ó. A senhora vai ser a nossa candidata a prefeita do grupo, com o apoio de Marquinhos Mendes. Hoje a gente tava falando, quem é Magdala é Marquinhos Mendes, quem é Marquinhos Mendes é Magdala. E assim a gente vai caminhando. Eu falei lá na convenção, e eu me permito repetir agora, eu falei lá na convenção, eu permito me repetir aqui agora. A prefeita Magdala, a gente sabe que numa gestão, Thiago, ninguém cobra nada do prefeito no seu primeiro ano. Porque o primeiro ano é o tempo de organizar, é o tempo de mudar. E a prefeita Magdala entregou muito e muito pouco tempo. Foram muitas entregas, foi muito trabalho, foi muita luta. E isso tem que continuar. E vai continuar. Meus amigos, eu só tenho que agradecer. Muito obrigado. Vamos continuar o trabalho. Vamos pra luta. A partir de amanhã, você já pode pedir o 43. Então, ande pelos quatro cantos dessa cidade. Seja Magdala onde você estiver. Vamos fazer a campanha do bem. Vamos fazer a campanha do povo cabufriense. E eu tenho certeza que a gente vai fazer uma linda e vitoriosa campanha. Muito obrigado. Obrigado.